CAPÍTULO VI DA DIVIDE ATIVA DO DISTRITIO FEDERAL SEÇÃO I DA INSCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Artigo 37. Constituem a dívida ativa do Distrito Federal, os tributos e multas não pagos nos prazos fixados em lei, regulamento ou decisão proferida em processo regular. Artigo 38. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa far-se a Inciso I. Após o exercício, quando se tratar de crédito referente a tributo sujeito a lançamento anual. Inciso II. Após o vencimento do prazo para pagamento previsto na legislação aplicável, nos demais casos. § 1º. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, independentemente da correção monetária que couber. § 2º. A inscrição de crédito em dívida ativa não poderá ser feita, enquanto não for decidido definitivamente o recurso ou pedido de reconsideração respectivo. Artigo 39. A inscrição em dívida ativa será feita em registros especiais, com individualização e clareza, devendo conter obrigatoriamente. Inciso I. Nome do devedor e dos co-responsáveis, se for o caso, bem como seu endereço de domicílio ou residente. Inciso II. Quantia devida. Inciso III. Origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. Inciso IV. Número do processo administrativo, ou do auto de infração, quando dele se originar a dívida. Inciso V. Exercício ou período a que se referir o crédito. Inciso VI. Data da inscrição. Parágrafo único. Inscrito o crédito, expedir-se-á. A respectiva certidão de dívida ativa, da qual constará, além das especificações previstas neste artigo, a indicação do livro, e da folha em que se procedeu a inscrição. Artigo 40. Salvo nos casos autorizados em lei, é absolutamente vedada concessão de desconto, abatimento ou perdão de qualquer parcela da dívida ativa. Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade funcional, e na obrigação de responder pela integralização do pagamento, aquele que autorizar ou fizer a concessão proibida neste artigo, sem prejuízo do procedimento criminal cabível. Artigo 41. Serão cancelados os débitos. Inciso I. Legalmente prescritos. Inciso II. De contribuinte que haja falecido sem deixar bens que exprimam valor. Parágrafo único. O cancelamento será determinado de ofício, ou a requerimento de pessoa interessada, desde que fiquem provadas a morte do devedor, e a inexistência de bens. Seção II. Da cobrança dos créditos inscritos. Artigo 42. O crédito inscrito em dívida ativa será cobrado. Inciso I. Em procedimento amigável, pelo órgão competente para a administração tributária. Inciso II. Em procedimento judicial, pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal. Parágrafo único. Acrescentar-se-á, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor, para atender a S. despesas com sua cobrança. Parágrafo único. Obrigado.